Sérgio Ramos não consegue achar seu jogo e a torcida não tá muito satisfeita E olha só, a grande estreia aí do Jean-Louis de Buffon é o sonho de uma Champions League pra ele e pro United E também temos uma oferta pelo Cristiano Ronaldo E cara, já adianta, West Ham, não vendemos o CR7 Ele só joga no Flamengo na nossa Master League do Bombapete, fechou? E mais louco é isso, o Aubameyang pode estar de saída, já que o Ibrahimovic pode ser contratado no episódio de hoje Porém, mano, a gente vai começar aí de repente uma novela, Neymar no Manchester Será que vale a pena? Comente aqui embaixo que ele pode chegar inclusive hoje Então é isso, Neymar 91 de over, 30 anos, o Ibrahimovic 40 anos, 84 de over Mas a situação salarial de cada um, olha só, Neymar tem 23 milhões de salário O Ibra tem quase 5, no momento a gente pode até conseguir a grana pra contratá-lo Porém, cara, olha o valor do mercado também Neymar vale 100 milhões de euros, o Ibra vale 5 Porém, a gente tem uma moeda aqui que é a opção de empréstimo Será que por empréstimo o Neymar vem? No episódio de hoje a gente vai tentar Para ver a página que estamos na terceira posição Vamos encarar uns times na Premier League Pra tentar de repente ainda uma chance de título São 11, a frente aí o Chelsea Temos agora o Southampton Depois na sequência Crystal Palace e Leeds United Antes do fechamento da janela E depois do confronto diretaço contra o líder Chelsea Vai todo mundo no aquecimento, o esquema é de sempre Explode, arrebenta, detona o botão do like Se inscreve, se é novo, seja muito bem-vindo Caiu de paraquedas, já vai ativando o sininho das notificações E os caras estão atravessando a mureta que dá acesso ao gramado Mas tá tudo normal Confiram também o meu canal secundário, o Geração Gamer 2 Link aqui abaixo na descrição Lá mano, tá rolando muita série maneira No momento DLS 22 Inédito aquela série, tá emocionante Vamos para o jogo aqui Chegou na área, olha aí a batida Defendeu o De Gea O Buffon a gente tá aguardando ele para alguns jogos importantes O De Gea segue como titular Opa, Walker, Walker Péteres Vai, vai, vai Chegou batendo de cobertura Atravessão A bola não passa, mano A bola passa aliás Do atacante ali que ficou por um triz de abrir o placar O contra-ataque é nosso agora Bruno Guimarães Boa bola no Cristiano Aí, tentava no Rashford O passe não chegou 57 minutos, Rashford de letra ali no Cristiano Bola para o Sérgio Ramos Devolveu para o Papai Cris Aquele entrosamente maroto dos tempos de Real Madrid Vai bola de novo De Jong Aí para o Bruno Fernandes Achou o Antony Livre na direita Rolou É para o Cristiano Não Chegou O Bameyang tá certa para baixo Só temos o Sancho nesse momento A gente tá buscando, é claro, um outro atacante Mas vamos lá então, né Sancho vai para o ataque A gente saca o Sérgio Ramos Vamos então com quatro atacantes Nossa Três contra dois Aí complicou Vai De Gea Vai De Gea Salvou o Manchester Bola no Alex Telles Já liga lá o contra-ataque com o Rashford Bate de primeira para o meio Boa bola Aí Cristiano Enfiada Ah, forçamos o passe, cara Forçamos o passe A gente tá errando tudo hoje Vai de novo, De Jong Bota no chão Bota no chão agora time Vai, vai No chão, no chão De pé em pé Isso Bruno Fernandes Olha o Cristiano Tava marcado então Manda no Antony Tá marcado também Ninguém encosta Cadê o resto do time Encostando aqui Antony cruza Conseguiu achar um escanteio Vai todo mundo ali na grande área Nosso goleiro ficou Não quis ir Mas vamos bater coxinha no Bissaca Marcação tá ali Bruno Fernandes Ah, nossa senhora É no Bruno Fernandes, cara Volta de novo É o United que tá comandando Mas não tá com muito carinho hoje com a bola não Bola enfiada no Antony Posição legal Olha o garoto Antony Cruzamento Pintou Perdeu Cristiano Ronaldo Perdeu esse gol Isso não acontece Ou teve desvio Ou tem escanteio Olha só moleque do céu Que que é isso CR7 Fim de jogo 0x0 Contra o Saltem Então a gente só tá despencando na tabela Agora já ameaçados novamente De sair da vaga pra Champions Caímos pra quarto E o Tottenham tá um pontinho lá em quinto A gente tá aguardando uma oferta aí Pra ganhar uma certa grana Mas a oferta é do Bruno Fernandes 103 milhões Será que vale a pena vender ele? A gente venderia E ia ter a grana pro Pro Neymar, né? Porém, cara O salário do Do Bruno Fernandes Ainda não ia cobrir Os gastos que a gente vai ter com o Ney Mas eu vou fazer um negócio de louco, mano A gente tá ainda com muita grana Eu vou tentar o Neymar Por um empréstimo aí de um ano Pra gente ver se ele vai render Depois ele vai valer muito Menos Já que ele vai tá mais velho Aí a gente pode tentar Contratar E vamos gastar menos grana ainda Vamos dar como opção de compra Cara, não Vamos deixar assim Só 48 milhões mesmo Depois a gente tenta comprar Será que vai dar bom? Se não der bom, cara A gente pode tentar E o Ibra Não conseguimos, cara O Ibra não tá disponível Pra mandar oferta no momento Tá bom então, rapaziada? Agora parou a brincadeira Se a gente não começar a jogar Vamos ficar novamente ameaçado De demissão aqui no Manchester Vamos lá, meu camisa 10 Chega pra linha de fundo Alex Telles Deu opção Recebeu O cruzamento vem de prima No Cristiano Que defesa Antony no rebote Outra defesa No terceiro lance Não tem como Gol Do Manchester United Cristiano Fera Ronaldo é o nome dele Cristiano Mais uma vez Balançando a rede Pra tirar essa zica Que tá aí nos dois últimos jogos O time não vence os pequenos Mas hoje não vai ter dessa Vamos lá, Cristiano Alex Telles Volta a jogada lá no Varane Já domina Tem o Bruno Guimarães Vamos sair, ó Olha só como o Crystal Palace Tá defensivo Apesar de estar perdendo Aí Bruno Fernandes Cavou ela no Alex Telles Que bola do Bruno Fernandes É por isso que não dá pra vender O português Mano do céu Volta de novo Sérgio Ramos A gente tá doidinho Pra fazer o segundo jogo O segundo gol Pra abrir uma boa vantagem O Crystal Palace Não sai do meio campo Aí vem bola na área Goleiro Sai de soco Bola com ele Já aparece o Bruno Fernandes Tentou uma letra Aí enfeitou demais Robozão pega Fica com ela Preparou Na defesa Vamos mandar essa pra área Bruno Fernandes No capricho Vem segunda trava E o Rashford Tentou Alex Telles Que deu assistência Lá no cruzamento Daquele início Do nosso gol Que foram três finalizações Ele tá Já toca Bruno Guimarães Bate em cima Bissaca Tem bola ainda Pros Reds Pros Diabos Vermelhos Vamos, vamos, vamos Aí Bruno Fernandes Cristiano Perdeu Cara, o Cristiano Não é de perder esses gols, mano Sozinho Bola na medida Pra ele O Bozão parece Tá cansado, né Vamos tirar ele Deixa o Aubameyang Jogar ali hoje Vamos dar um descanso Pra ver colher, né De repente pode ser o cansaço E vamos colocar ali O Sancho na esquerda Traz o Ramos Acha espaço aí Bruno Guimarães Traz ela Toca Aubameyang Faz o pivô Aí devolução No Bruno Fernandes Pegou goleiro Bruno Fernandes Já chamou O Anthony Tem bola Pro contra-ataque Vamos, time Aí o Aubameyang Preparou Isolô Marane Bruno Guimarães O time tenta sair Aí o Bruno Fernandes Existe quando o Aubameyang A gente tá tentando A gente vai chegando Mas o time não tá Naquele futebol De outros dias atrás E 1x0 É placar perigosíssimo Olha o que eu falei Crystal Palace Empata o jogo Jean-Philippe Mateta Cara Vamos, time Acorda pro jogo Aí De Jong Bola no Sancho Caiu ali Nada Segue o lance Vai o Crystal Palace A gente desarma É agora É agora, time Encaixa esse contra-ataque De Jong Bola pro Bruno Fernandes Tá frontal Tá de frente Pro crime Achou o Anthony 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 Travessão linha Bola não entra Bola não entra Aí eles vão afastar O perigo Acabou o jogo Impressionante Como esse chute Do Anthony Não foi na rede Ramaphazi Tá bizonha Tá bizonha Empate Já nos coloca Fora do time Do grupo de acesso Pra próxima Champions A gente segue Aguardando negociação Tem resposta Tem resposta Do Neymar Eles estão querendo 53 milhões Cara Eu vou meter Essa Eu vou meter Essa Depois o Neymar Vai valer muito menos Do que os 100 milhões Que ele vale hoje Porém ele vale 100 Hoje A gente nunca Contrata Por 100 Tem que dar Uns 200 300 milhões De euros Pro PSG Liberar aqui Então vamos contratar Assim por empréstimo Mesmo Cara Vamos lá O Ibrahimovic Já aceitou Uma oferta Mas tá querendo Um salário Bem mais alto Então a gente fecha Com o Neymar Júnior Se bora Se bora Contra o Leeds E o United O Neymar Chega pro próximo Jogo já Expectativa CR7 Neymar Júnior Será que essa dupla Vai funcionar Ele vai na esquerda Na verdade vai ser um trio Que o Anthony Vai tá na direita Faz o giro Alex Telles Aí o Rashford Já aparece Vamos lá Meu camisa 10 Vai pra cima Ele provavelmente Vai perder essa 10 Aí pro Neymar Mas segue o lance Alex Telles Olhou pra área Cruzamento Cristiano De novo Cristiano Ele não perde Esses gols De vez em quando Pode acontecer Mas hoje mano Tá demais Ele perdeu No último jogo Perde de novo Ele consegue saltar Muito alto Mas tá mandando Por cima Vamos Fernandes Achou espaço aí O Rashford Antony Vamos Cristiano Passa Toma por cima Que bola do Antony Cristiano Corrente Gol do Manchester United CR7 E bota lá dentro Num bola No novo Tomou Aí sim Bebê Olha o Cristiano Pedindo Dessa vez Ele acerta E no rebote Antony Gol do Manchester United O Diabos Vermelhos Voltam a jogar Bem na Premier League Parece que a notícia Com o Bruno Com o Bruno Guimarães Então pra botar lá dentro O Bruno Tocou de leve Na barreira Bruno Guimarães Cristiano Devolve o passe Pro Antony Agora E que assistência Antony vai ganhando Chegou pra cruzar Pra bater Ele não consegue Nenhum Nem outro Mas voltou De novo Pra ele Gol Do Manchester United Antony Que partida Do nosso Camisa 11 Disparou Foi agarrado Seguiu no lance A defesa tomou Mas aí o maluco Ficou protegendo Ao invés de chutar A bola Que banque Foi esse Que nos ajuda A fazer o terceiro Cristiano Ronaldo Enfiou essa bola Pro Antony Não foi o Cristiano Foi o Bruno Guimarães CR7 Alonçou Gol Do Manchester United Os diabos vermelhos Tão que tão E a enfiada de bola Foi do Bruno Guimarães Dele pro Antony Do Antony Pro Robô Dois de cada um Velho Duas assistências Do Antony Como tá jogando Hoje O nosso Camisa 11 4 a 0 Fora o Baile Tá com cheirinho De mais gol Tá com cheiro De mais gol Tá com cheiro De goleada histórica Pra cima Do Leeds United O time dele Está meio apático Em campo Tenta dar uma animada Uma reagida Vai tocando ali Mas ó Sem expectativa Nenhuma Enfiada de bola Aí ficou fácil Aí ficou fácil O Antony Trave Volta Perdeu o Antony Era o hat-trick Dele A gente parou Caprichosamente Seguramos No R2 Pra bater A bola Colocada Mas o Antony Perdeu O hat-trick Dele E Rodrigo Tentou Passa e bola Passou Dejeiá Defendeu Sérgio Ramos Vamos que dá mais um ataque Capricha nessa Bruno Guimarães Pro Cristiano Vem tapa 1-2 Bruno Guimarães Tocou pro Antony Vai Antony Vai Antony Chutou Travado Eles seguraram Agora Não teve hat-trick Mas o Antony Teve a chance E mesmo assim Com duas assistências Dois gols É claro que seria eleito O melhor em campo Voltamos ao G4 Empatados aí com o Liverpool E ganhando deles No saldo de gols Dois a mais Valeu a pena E a diferença Tá em nove pontos Pro Chelsea Olha o Manchester Voltando pra briga Estamos voltando Pra briga E agora Com essa contratação De empréstimo Meu irmão O bicho vai pegar Neymar Júnior Já chega aí Pra assinar o contrato Por um ano E depois a gente Pode sim Tentar renovar Pra ele ficar Em definitivo Pra ser realmente Contratado E não por empréstimo Olha o Ney Expectativa dele Mano Nem se fala Ele chega Pra ser titular Pra usar Número 10 E pra fazer Aquela dupla Com o Cristiano E o trio De repente Com o Antony E também Que tá jogando Muito no último No último jogo Já demos A número 10 Pra ele Então Tá tudo certo Tá tudo no esquema Próximo jogo É simplesmente Contra o Chelsea O líder A gente pode Diminuir Pra 6 pontos O Neymar É claro Vai pro jogo E fica ligado Ainda tem As últimas horas Dessa janela Pode ser Que a gente Contrate Mais alguém Já que a gente Não gasta Um centavo De salário Quando é empréstimo Quem tá pagando Aqui É o PSG Meu irmão Tamo junto E até a próxima